Hoje estamos aqui para transformar o nosso carro numa nave E pra cumprir essa tarefa espacial, a Disney mandou pra gente todos esses produtos aqui do Lightyear Então bora, Gabriel, porque a gente tem essa missão e eu quero uma nave bem brilhante O carro tem que ser perfeitamente viajável Viajável e voável Vai dar pra fazer isso? Ah, Shirley, na nossa imaginação, com certeza Pelo menos por dentro ele vai ficar assim, ó, com uma cara de nave espacial Então bora, Gabi, construir essa super nave Eu vou levar isso daqui, Gabi, ó Ah, estrelinhas Estrelas Aqui temos estrelas, temos bolinhas Por que bolinhas? Isso aqui é estrelas? Porque planetas Olha que estrelas feia, que posição diferente Nem conto quem cortou, vocês aí Ah, foi você? Ninguém sabe também como que é de perto As estrelas do universo, cada um tem seu formato, né? Exatamente, então vamos lá Coloca algumas estrelas aqui, porque lá no carro a gente ainda vai acender umas luzes Pra ficar tipo uma coisa bem espacial, entendeu? Ah, tá, a produção não cortou dessa vez aqui Mas você quer que a produção faça tudo? É melhor deixar o vídeo só pra produção, você não precisa estar aqui Não, eu não consigo tirar, Rafa Eu ajudo você Vou colocar essa estrela aqui que tá bem bonita Aqui Aê, muito bom Acho que vai ficar bem mudada Não dá nem pra ver, dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver? Dá Bom, vai ficar lindo Fica tirando aí Eu não consigo abrir, eu vou ficar o vídeo todo tentando tirar o... Tá vendo? Falei? Aqui, ó, mais uma super estrela Vou colocar aqui, ó Enquanto isso eu tô aqui, na batalha Ai, colou Tô pensando em abaixar essa parte do banco pra ficar maior Posso fazer isso? Pode Bem, vamos então agora pra dentro do carro, Chi Ai, bate minha cabeça Meu Deus do céu Você filmou isso? Bem, Chi, aqui ainda tá meio escuro Tá meio escuro Tá muito simples Então, ó, eu pensei em fazer isso aqui Ó Olha isso, Chi Nossa Já começou a dar uma cara aqui a nossa nave espacial, hein? Mas piscando assim fica parecendo muito coisa de festa, assim Acho que tem que parar Tem algum que para, Rafa? Deixa aqui, a gente descobre Vai Nossa, tá muito bonito E aí eu ainda tenho outra ideia, Chi Lá na frente, quer ver? Ó Porque aqui está o nosso volante espacial, entendeu? Certo Só que faltam umas luzes, assim, como se a gente tivesse... Mas já não tá bom essa? Não, né, Gabi? Acho que eu preciso de... Só que não Olha só que incrível essa ideia Hã? E ela vai ficar mudando de cor também? É, é como se a gente estivesse em super alta velocidade No meio da batalha interlax... galáxica Eu preciso de um computador de bordo Certo Então eu vou lá buscar as coisas agora Vamos fazer isso Aqui eu vou levar lá pra frente o meu computador de bordo, Gabi Vai Vou levar também essa almofada Porque daí eu posso colocar nas costas A Shirley gosta de dormir na viagem Claro Sim E aí eu vou levar também o meu copo Ah, que bonitinho É o mesmo que é da minha camiseta, ó É mesmo E eu que tá inscrito na camiseta Eu me arrependo de ter vindo Então sai do vídeo Deixa que eu faça sozinha Aqui, Gabi Onde você pensa em colocar a Shirley? Bom, isso daqui obviamente vai aqui, certo? Aqui no meio do carro Aqui é a almofada Eu vou deixar aqui Não Não, porque às vezes, né, no meio... Não, se você vai dirigir, você não pode ficar com a almofada Eu que posso, inclusive, posso apoiar aqui, ó Nas minhas costas Às vezes dá uma dor na lombar Meu Deus, o Shirley tá destruindo o cenário E é da produção ainda Gente, quebrou Quebrou, Rafa Eu vi a lágrima do produtor caindo assim no olhinho Do lado da olhinha dele Quando a gente tiver lá em cima Eu te empurro da nave Gabi, vai, encaixa aqui de volta Ah, pronto, muito fácil Vamos buscar mais coisas Bora Xii, esses dois brinquedos que também a Disney nos enviou Esses são jogos, Gabi Jogos Quatro em linha e esse aqui é o tapa certo Tapa certo Jogos muito divertidos Que a gente pode colocar na parte de trás No meio Vou colocar aqui Esse daqui vai ser o nosso cantinho dos jogos Isso A gente coloca a nave em piloto automático Em piloto automático E no meio da missão espacial A gente dá uma pausa, né, Xii, pra se divertir Claro Que é preciso, né Aqui vai ser o nosso cantinho Então a gente coloca aqui Só que eu acho que a gente abaixa isso aqui, ó Acesso, né, Gabi? A gente consegue percorrer a nave inteira Boa, e a gente faz uma divisória aqui de cada parte da nossa nave Boa, perfeito Precisamos também levar as nossas roupas, Gabi Precisamos, claro Pra colocar aqui Então vem aqui, Gabi, ó Veste no banco, Xii, veste Nossa Olha aí E até, Gabi, se a nossa roupa molhar por algum motivo A gente deixa pra secar aí, hein Tipo, virou o guarda-roupa Ficou engraçado Né, virou o guarda-roupa e ao mesmo tempo o nosso varal espacial É isso, ótimo, acho incrível Esse aqui, como é um quebra-cabeça, Xii É um quebra-cabeça grandão Tá escrito aqui, ó 120 pés Quebra-cabeça grandão Olha o tamanho que fica, Gabi Bonita a imagem do Lightyear, ó Então, a gente também pode usar em alguns momentos Colocar na segunda parte do banco Que aqui, aquele trecho é o lugar de jogar jogos Sim, aqui no caso é pra quebrar a nossa cabeça É um quebra-cabeça E a parte de trás aqui, Xii Tá muito vazia, entendeu? Tá vazia Então a gente precisa colocar coisas aqui Meu Deus, você tá fazendo Você vai sair por aí? Eu sou tipo Lightyear Estou pronto para qualquer momento Vai, sai daí, vai Não, Xii, não posta daí, não Você não tem mais idade, eu tô falando Claro que tenho Vai travar a coluna, gente Eu vou te mandar o carro utilitário básico Eu só não sei onde eu coloco Vou colocar aqui Agora eu vou te mandar a XL07 Obrigado Eu só não sei onde eu coloco Acho que eu vou colocar aqui Vou te mandar o Buzz XL01 Obrigado Eu só não sei onde eu coloco Acho que eu vou colocar aqui Vou te mandar o Buzz Lightyear Com o seu uniforme espacial Opa, quase cai isso aqui Olha, mais um Buzz para você Obrigado Retornando o Buzz para você Gabi Achei que você ia pegar Agora eu vou te mandar um Buzz pequeno aqui Buzz Lightyear Patrulheira espacial alfa Você viu como eu tô falando meio com voz de Patrulheira espacial alfa Então para Porque não tá aparecendo, tá ruim Tá ficando estranho Parece que você não sabe ler Isso que tá aparecendo Tem mais um Buzz para você, Gabi Joga, Xii Nossa, que da hora Agora a gente vai viajar na nossa nave espacial Sim Então vamos fechar todas as portas E a gente não pode sair da nossa nave Enquanto não terminar a nossa missão Ok, bora Não pode Pronto, já caiu O chão, Xii É tipo Não, vou começar lá na frente Pode ser Pode ser Tá pronta? Estou pronta Ótimo Eu vou colocar aqui as coordenadas A gente tá subindo Mas isso é uma nave, não um carro E outra, é uma moto? Que que é isso? Tem razão, vou apertar então o botão e a gente já vai pousar, é isso? Já vai pousar? Eu tô colocando as coordenadas para subir, você já tá pousando? Estamos em naves diferentes aqui, né? Não é pousar, é decolar Ah, decolar, então vai Decolar Coordenadas já acionadas Ok Espera Espera o que? Antes de ir. Ah, claro. Segurança em primeiro lugar, né, Chico? Agora sim! Não terminei! Que demora pra pôr um cinto, gente. Nessa aí, já fomos atacados? Já fomos derrotados pelo inimigo? Não! Que belas estrelas. Que belas estrelas. Elas são bem parecidas com o que a produção cortou. Meu Deus, um marciano, que terrível. Ah, não. Ah, era um espelho. Era você. Você, o espelho tá virado em você. Você roubou a minha piada, Chico? Roubou a minha piada e jogou contra a minha ainda. Atenção, patrulheiro. Enquanto a nave está flutuando... Estamos flutuando. Estamos flutuando. Eu vou colocar aqui, ó, no piloto automático. Isso. Inclusive... Vou guardar aqui. Vou tomar o meu chá quente. Não, era minha essa caneca. Agora é minha, patrulheira Shirley. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Devoar a minha caneca. Ah, agora tá toda babada e não tem cozinha aqui. Bem, já que a nave está flutuando e já tá no piloto automático, que tal a gente ir pra trás e se divertir um pouco, né? Acho boa a ideia. Vamos. Como você vai? Pera, não pode sair do carro, não pode pisar no globo. Isso. E não pode cair da nave, né? Exatamente. Se você cair, vai ser uma pena. Teremos uma perda. Vai primeiro você, patrulheiro. Deixa comigo, patrulheira Shirley. Venha, me dê sua mão. Eu te ajudo. Não, nada de me ajudar, não. Ah, então espero que você caia da nave. Olha isso. Pera. O que tá fazendo? Meu Deus. Joga a perna pra cá. Estralou. Quebrou, Gabriel. Isso não ajuda mais, tá? Ai, eu gosto desse aqui. Tapa certo. Tapa certo? Da hora. Você não precisava disso aí, Chico. Ah! Peguei. Pegou nada. Peguei. Para você. Peguei, Gabi. Não pegou. Peguei. Peguei. Certo. Mais um agora. Acho que eu tô na frente, Chico. Quem tira a cartinha? Eu agora. Sou eu. Um, dois, três e... Não vale. Ah, ela tira só pra ela. Ela tira. Eu tirei e todo mundo viu. Todo mundo viu. Você que não viu, já tá acabando. Nossa, eu pego a carta e eu trago aqui em cima. Um, dois, três e... Não, agora sou eu. É de virar a carta. Já... Peguei, peguei. Peguei. Você sabe como que é, né, Gabi? Um de cada, um de cada. Pera aí. Eu coloquei do lado errado. Calma, calma. Minha vez. Minha vez. Sabe quem fizer... Quatro ganha. Eu tenho uma estratégia. Ai, fiz errado. Não vale. Pera! Ah, não vai, não, Chico. Aí não. Para, Gabi, vai. Não. Ganhei! Ai, que tonta! Não! Eu fiz aqui, ó. Quatro. Bem, Gabriel! E aí, patrulheira Shirley, tá tudo bem aí no jogo? Tudo, tudo bem. Não se preocupe, está tudo certo. Monta direitinho esse negócio aí, hein? Pode deixar. Tô bem adiantada aqui, Gabi. Eita! Tive que parar, menina do céu. Gabi, fez eu desmanchar todo o meu quebra-cabeça. O patrulheiro espacial me cortou aqui? Gabi, dirija com responsabilidade, hein? Mais devagar, devagar. Se for muito devagar, aí a nave começa a cair, né? Que a gente está voando. Me chamou? Estou aqui para ajudar. Quem está dirigindo a nave? Atenção, patrulheira. Pode pousar. Estou pousando. Muito bem, patrulheira Shirley. Para arremeter, arremeter. Por que você está fazendo tal tontice? E a patrulheira Shirley... Por que eu tenho que baixar o trem de pouso? Atenção, baixando o trem de pouso. É importante, Gabi. Tem isso aí? Aham. Agora sim. Muito bem. Não, não, volte, volte. Arremeter, arremeter. Pode ver. Não, agora está seguro. Agora eu vou... Não, volte, volte. Arremeter, arremeter. Não, agora está seguro. Está tranquilo. Vou pousar. Pode? Tem certeza? Tranquilo. Arremeter, tem certeza? Não, volte pousar agora. Vou pousar, vou pousar. Estou pousando. Não foi ainda. 1, 2, 3 e... Pousei. Aê, patrulheira. Agora eu vou abrir aqui. Olha que legal. Tem um bonequinho dentro ainda. Tem um bonequinho, Gabi. E olha só, ele é articulado também. Ele levanta os braços. Olá, tudo bem? Olá, belo trabalho, viu? Eu posso conversar com você. Por que não pode? Porque ele tem coisas para fazer, Gabi. E esse daqui, olha que legal, Gabi. Saiu a bota. Aham. Bota a bota. Bota a bota, Xi. Atenção. Coloquei de volta o capacete. Não se preocupe. É importante. Você não vai respirar como no espaço. Mas, Gabi, essa parte sai toda, ó. Se ele quiser tirar, entendeu? Quando ele estiver na casa dele, quando ele não estiver no espaço, ele pode tirar a roupa dele, ó. Ó. Viu? Ó o veículo utilitário, Xi. Olha como ele chega. Também sai o capacete, ó. Coloca o capacete. Coloquei o capacete de volta. Eu sou o Lightyear. Está tendo algum problema aqui? Eu sou o Lightyear. Não, eu sou o Lightyear. Eu sou o Lightyear. Como assim? Eu sou o Lightyear. Atenção, só um momento, por favor. Eu sou o Lightyear. Nossa, outro Lightyear? Não, isso não é possível. Eu sou o Lightyear. Eu sou o Lightyear. Eu sou o Lightyear. Eu sou o Lightyear. Lembrando que todos os produtos estão disponíveis nas melhores lojas físicas e virtuais. Todos os bonecos Mattel estão disponíveis na loja da RIM RAP. Se inscreva no canal se você não for inscrito, já deixe seu like e... A gente se vê no próximo vídeo, família Gachi. Tchau. Bibi. Cuidado. Não se preocupe. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um patrulheiro treinado. Desculpa.